Hoje o dia foi de desfiles em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. Moradores de Prudente e Rio Preto aproveitaram o feriadão para acompanhar as atrações de perto. O tempo frio do feriado não foi problema para quem foi assistir ao desfile da Revolução Constitucionalista na Praça 9 de Julho, no centro de Presidente Prudente. Segundo a PM, cerca de mil pessoas estiveram presentes na solenidade. No grupo de escoteiros a gente preza muito por estar participando desses eventos porque é o que a gente vive dentro do escoteiro, então estar aqui é estar representando o nosso grupo. Que não seja apenas um feriado, um dia de descanso, mas deve ser lembrado como a última grande mobilização em defesa da Constituição, em defesa da democracia. Além da Polícia Militar, participaram do evento Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Ordem Demolei, os escoteiros e autoridades locais. Durante a solenidade, em comemoração aos 86 anos da Revolução, foram entregues medalhas de valor militar como forma de reconhecimento pelos serviços prestados, além de medalhas constitucionalistas e de mérito à juventude constitucionalista. Veteranos das forças policiais também marcaram presença no desfile. Para mim é uma satisfação muito grande, para mim e não para nós aqui, para os meus amigos e nativos, porque nós ainda sentimos no sangue a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O presidente Prudente, no Oeste Paulista, possui uma ligação íntima com a Revolução, já que os primeiros mártires a tombar pela causa legalista, em 1932, na Praça da República, em São Paulo, durante uma manifestação pacífica em prol da Constituição, foram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que originaram a sigla Símbolo da Resistência, o MMDC. Camargo era morador de Prudente. Essas homenagens representam um pleito de gratidão diante da marca de heroísmo perpetuada na história da cidade. Esse momento tem muito a ver com a atualidade. Eu acho que hoje, nós não precisamos pegar em armas, mas nós precisamos pegar em livros, caneta, lápis e promover uma revolução cultural e educacional neste país. Em São José do Rio Preto também houve entrega de medalhas. Em 1932, cerca de mil combatentes deixaram o município para se unir às tropas na época da Revolução. Entre eles, o pai e o tio do seu Nelson. A gente está tentando levar o 9 de julho para frente, que é uma data memorável, a gente não pode esquecer nunca.